Eu não sei o que você acha que você está fazendo, mas eu não gosto disso. Eu quero que você parar. Ok. Ela não gostou da gente fazer junkie um pouco? É. E aí, quem vai fazer? Ah, dessa vez eu quero ir lá. Então vamos embora, vai lá. Porque aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o trajeto inteiro com a tua câmera ligada. Tô de bola. Entendeu? Então eu tenho que chegar ali. Você fez o mais complicado, mas tá tranquilo. Eu fiz o mais complicado? É, olha aqui. Ah, para depois voltar, né? É, mas você pode jogar o portal azul claro ali. Eu posso voltar pelo seu depois. É, tanto faz. Bom, vamos. Eu tô no lugar certo? Ah, tá. Qual é o meu portal? Ah, tá. É o azul. É esse aqui, né? É. Não. Ai, droga. Vai, joga de novo. Ah, foi mal. Foi mal. É ótimo. Por isso, o Orange recebeu 70 pontos de avaliação. Colaboração. Você acabou de ganhar o direito de fazer a parada. Seu incompetente vai lá. Ok. O cara não sabe apertar o botão de sobe e desce. Desce. Sobe. É, eu esperava por essa. Olha, eu ganhei science collaboration points. Olha aí, tá vendo? Ela gostou do que eu fiz. E aí, você vai fazer ou você vai me destruir de novo? Agora eu vou fazer direito. Pera aí. Ah, ok. Não, lá em cima. É. É porque eu precisava de uma rota de fuga depois. Tranquilo. Que é o roxo. Eu tô vendo alguém se vingando de mim. Não, eu já fiz besteira. Caraca, o medo. É. Eu posso ir? Vai, vai. Vai lá na frente aí. Não, calma. Pera aí, é o outro lado. Isso. Obrigado. Toma, toma. Toma, toma. Vai, Death. Pode descer. Tenho medo. Agora faz um portal aí e um portal azul escuro. É, eu te ligado. Aí. Bota essa caixinha aqui. Ah, tem. Swing. 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 O que é isso? Que vacilo. Poxa. Eu? O que é eu? Caraca. Que vacilona. legal. Meu Deus. Fingira. 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 Tchau, tchau.